Marcelo Araújo, diretor da Pinacoteca. O que a gente vai ver, o que o público vai ver na coleção Cisneiros? Bom, essa exposição da coleção Cisneiros, ela apresenta um recorte da coleção que hoje é uma das mais importantes nas coleções do mundo de arte latino-americana. É um recorte que apresenta artistas venezuelanos e brasileiros concretos. Na verdade, são quatro artistas venezuelanos, a Guego, o Teisa, o Soto e o Cruz Dias, ao lado de seis artistas brasileiros. Ligia Clark, Helio Tzica, Mira Schendel, Viles de Castro, Hércules Barçote e a Judith Laundi. E é um confronto muito interessante, inclusive a partir de uma leitura curatorial do Ariel Jiménez, que é o responsável pela seleção das obras, no qual ele procura evidenciar uma visão de como, a partir de uma gênese comum da produção desses artistas nos anos 50, os venezuelanos vão gradativamente se libertando do campo da pintura à procura da luz e da cor, enquanto que os brasileiros também vão seguindo, vão buscando esse mesmo caminho de libertação, mas daí muito mais para uma estratégia que passa pelo corpo. Eu acho que é uma oportunidade única, porque é uma coleção que reúne obras magistrais desses artistas, do período, enfim, mais destacado da produção de todos eles, e, portanto, uma oportunidade muito importante para vermos, não só os brasileiros, mas também esse confronto com os venezuelanos. Entre os brasileiros estão Ligia Clark, Willis de Castro, Barsotti, Judith Laundi, Hélio Oiticica. E essa conversa entre Brasil e Venonzela, ela foi montada aqui na exposição, ou ela houve de fato? Esses artistas tiveram contatos com os seus respectivos pares venezuelanos na época? Não, não. Existe nos anos 60, 70? Não, houveram alguns contatos, principalmente, enfim, ou possivelmente a Ligia no momento que mora em Paris, mas esse inclusive já é um momento posterior, já nos anos 70, quando, na verdade, o foco da exposição, a grande parte das obras estão no final dos anos 50 e dos anos 60. Então, isso é curioso, porque apesar desse não contato real, de conhecimento entre eles, mas há essa similaridade, quer dizer, no caminho, e essa identidade que, na verdade, é decorrente de um processo cultural que já naquele momento era comum, quer dizer, não só na Venezuela no Brasil, mas, enfim, vários outros países. Obrigado. 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 Obrigado.